Suprema Corte dos Estados Unidos decide que ex-presidente Donald Trump pode disputar as próximas eleições. Presidente Lula manda ao Congresso o projeto prevendo alguns direitos para os motoristas de aplicativo de passageiros. Fernandinho Beiramari, mais 20, dois membros do Comando Vermelho foram transferidos do Presídio de Segurança Máxima, de onde dois presos fugiram há 20 dias. Começou hoje mais uma etapa de renegociação das dívidas atrasadas dos brasileiros, com descontos de até 96% na fatura. Mesmo com o aumento dos casos de dengue, apenas 11% das doses de vacinas distribuídas pelo governo foram aplicadas. Israel desistiu de novas negociações, mas terroristas do Hamas decidiram continuar buscando um cessar-fogo na faixa de Gaza. Foguete da NASA e da SpaceX decolou com quatro tripulantes para uma missão de seis meses ao redor da Terra. E com a ajuda de um robô, pesquisadores descobrem imagens inéditas sobre a vida no fundo do mar. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Segundo o IBGE, 778 mil pessoas exercem o trabalho principal por meio de aplicativo de transporte de passageiros. O texto garante que os motoristas que atuam por intermédio de plataformas digitais recebam R$ 32,09 por hora e remuneração mensal de ao menos um salário mínimo. Mas para isso, eles deverão realizar jornada de pelo menos 8 horas por dia e não deverão ultrapassar 12 horas conectados na mesma plataforma. E as empresas farão recolhimento de 20% dos rendimentos do motorista ao INSS. O trabalhador entra com 7,5% para garantir os direitos previdenciários. As mulheres terão direito ao auxílio maternidade conforme previsto pelo INSS. O texto publicado hoje pelo governo federal foi discutido por cerca de 10 meses pelo grupo de trabalho tripartite criado no ano passado para discutir a regulamentação das atividades dos motoristas que transportam passageiros por intermédio de plataformas digitais. O texto não prevê vínculo empregatício entre os motoristas e as plataformas e também não atinge os entregadores que atuam em motos ou bicicletas. Para este grupo de trabalhadores, ainda não houve um consenso sobre os termos para regulamentação, mas o assunto segue em discussão. O projeto publicado hoje será agora analisado pelos deputados e senadores e poderá passar por mudanças. O presidente Lula pediu que os motoristas atingidos pela proposta ajudem a mobilizar os parlamentares para aprovar o texto o mais rápido possível. Essa lei que eu assinei aqui, que vocês sabem que vocês vão ter que trabalhar com os deputados e vocês começam a trabalhar assim. Cada bancada tem um líder, então é preciso começar a procurar esse líder para conversar. Da parte do governo, a gente vai tentar fazer o máximo possível para ser aprovado o mais rápido possível. Mas é importante saber que vai aparecer gente contra. Sempre tem gente contra. Sempre, 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 sempre. Então é preciso que a gente não fique com raiva dos contra. Que a gente tenha paciência, sorriso e falar, Lula também destacou o ineditismo da iniciativa e da criação de uma nova categoria de trabalhadores. E parabenizou a forma como empresários e motoristas conseguiram chegar a um acordo para criar uma lei que proteja os dois lados. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que os direitos adquiridos pelos trabalhadores poderão ser coletivamente negociados e que os salários serão reajustados anualmente, como já ocorre com o salário mínimo. O que nós estamos criando aqui é uma organização coletiva de trabalhadores. É uma categoria diferenciada, portanto, conforme já falei, da possibilidade das negociações com representação, enfim. Um item importante, que foi muito discutido, e isso todos os motoristas e trabalhadores de aplicativos sempre reclamam, que é a exclusão do trabalhador. Então, hoje, os algoritmos, a máquina que atende, muitas vezes o trabalhador, se tiver, por exemplo, uma semana de doença, uma doença que o afaste uma semana, desde o trabalho, não tinha com quem conversar até aqui, conversa com uma máquina, a máquina botava ele lá no fim da filha, lascava a vida dele, até ele retomar o ranking de participação efetiva para ter uma remuneração razoável. Agora, o compromisso é que as empresas terão um canal de gente para atender gente. Fernandinho Beiramar, um dos principais chefes do crime organizado do Rio de Janeiro e outros 22 presos, foram transferidos hoje do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eles estavam no mesmo local onde dois detentos escaparam há 20 dias e continuam dando um baile nas equipes de segurança. O traficante Luiz Fernando Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar, foi transferido do Presídio Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Beiramar cumpre sentença de mais de 300 anos de prisão por crimes como tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ele é um dos líderes do Comando Vermelho, uma organização criminosa com base no Rio de Janeiro. Essa foi a segunda transferência do líder do Comando Vermelho neste ano. Ele estava em Mossoró, desde 12 de janeiro, junto com Davidson Cabral Nascimento, 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, 35, que conseguiram escapar pela primeira vez na história de um sistema penitenciário federal brasileiro. Desde o dia 14 de fevereiro, a dupla, que responde por crimes como roubo, tráfico de drogas, organização criminosa e homicídio, está sendo procurada. A polícia acredita que os dois estejam desarmados, sem apoio e sem condições de ir mais longe, já que não conseguiram se afastar muito do galpão agrícola que invadiram na última sexta-feira. Segundo uma testemunha, eles estavam em busca de celulares e armas. Dentro da área de 5 quilômetros de raio de busca utilizada pelas forças policiais, foi criado um cerco, ainda menor, agora com apenas 1 quilômetro de raio, localizado dentro de uma fazenda de frutas, onde há uma reserva de caatinga preservada e de mata fechada. A polícia acredita que os fugitivos ainda estejam na região de Baraúna, a 35 quilômetros de Mossoró. Um helicóptero equipado com infravermelho e detecção de calor, usado nas buscas, acusou nesta madrugada a possibilidade da presença dos dois fugitivos nesta área. E acredite, hoje aconteceu uma nova fuga de um presídio de segurança máxima. Esta madrugada, dois detentos escaparam da unidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, no começo eram quatro, mas dois foram capturados e estão em celas isoladas. O estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho está sob a responsabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Os dois que fugiram com uma corda são Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, preso por tráfico e roubo, e Naldinei de Arruda Martins, de 32, por roubo e furto. A polícia está em busca dos fugitivos. E no Haiti, a fuga foi um pouco maior. Quase 4 mil detentos escaparam de um presídio da capital do país, Porto Príncipe. O governo decretou hoje toque de recolher. Caminhar pelas ruas das seis da tarde às cinco horas da manhã não é mais possível na capital do país. Medida essa que deve valer até a próxima quarta-feira, mas que poderá ser prorrogada por conta da crise de segurança. Para o governo do país, a ação é necessária para restabelecer a ordem e tomar as devidas medidas para conseguirem recuperar o controle da situação. Inclusive, a segurança do país será reforçada com policiais do Quênia, que tentarão ajudar o país caribenho, muito afetado por ações de gangues armadas. Durante esse fim de semana, elas invadiram a principal prisão nacional da capital haitiana e libertaram cerca de 4 mil presos. O número exato de fugitivos ainda não é claro, mas se aproxima do total que havia por lá. Segundo a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, a penitenciária havia sido construída para comportar 700 presos, mas o local abrigava mais de 4 mil. Durante a fuga, 10 pessoas morreram nos arredores da prisão. Os funcionários do local afirmaram que 100 presos escolheram ficar em suas celas. Até hoje, o presídio continua de portas abertas. Apenas basta que eles queiram sair. Mas o medo de serem alvos de tiroteios fizeram com que eles continuassem até agora no local. Não foi do dia para a noite que as ações ocorreram. Desde a quinta-feira passada, os invasores utilizaram drones para espionar o presídio. As gangues estão fazendo uma série de ataques em locais considerados estratégicos. E a intenção é derrubar o governo de Ariel Henry. Ele está no comando do país desde 2021, quando o ex-presidente haitiano Jovenel Mois foi assassinado. Mas ainda assim, ele tenta tranquilizar a população. E mesmo com o perigo espalhado pelas ruas, o governo do país garantiu que escolas, indústrias, estabelecimentos comerciais e escritórios de administração pública continuarão funcionando durante esses próximos dias. E veja a seguir, começou hoje mais uma etapa de renegociação das dívidas atrasadas dos brasileiros com descontos de até 96% na fatura. E ainda, mesmo com o aumento dos casos de dengue, apenas 11% das doses de vacinas distribuídas pelo governo foram aplicadas. Quem está com as dívidas atrasadas ganha uma nova oportunidade para colocar as contas em dia. Os descontos passam dos 90% e o que sobra poderá ser pago em até cinco anos. Começou nesta semana uma nova etapa do programa Desenrola Brasil. O governo federal e a Serasa promovem o mega feirão Serasa e Desenrola para a renegociação de dívidas. São mais de 700 empresas participantes e 500 milhões de ofertas. A mobilização terá participação de bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras. Com descontos de até 96% do Desenrola Brasil e possibilidade de parcelamento em até 60 vezes. Com juros de 1,99% ao mês. Concessionárias de água e energia também fazem parte do verão para facilitar a quitação de contas básicas. Os interessados podem acessar as ofertas através das plataformas digitais do Desenrola Brasil e da Serasa até o dia 28 deste mês. As plataformas foram integradas em fevereiro para a última etapa do programa, que será encerrado no próximo dia 31. Ao realizar o cadastro, o cidadão preenche um formulário simples e os dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. Mas quem preferir pode ir até a uma agência do INSS ou nos postos do Senatran para formalizar o cadastro. Cerca de 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, que proporcionou a negociação de mais de R$ 36 bilhões em dívidas. Os descontos médios na plataforma do programa são de 83%, alguns casos chegando a 96%, com pagamento à vista ou parcelado sem entrada e com até 60 meses para pagar. As ofertas do Desenrola estão disponíveis até o dia 31 de março para a faixa 1 do programa, que consiste nas negociações feitas por meio do site desde outubro de 2023. Iniciando uma semana de agenda fraca no Brasil, mas bem movimentada no exterior, os investidores do mercado financeiro repercutiram a divulgação de dados de emprego dos Estados Unidos, aguardados para entender os impactos dos juros altos na economia. A nova taxa, inclusive, será anunciada na quinta-feira. Também ficaram no radar as falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, de que a inflação de serviços no país é um ponto de atenção, com os salários começando a pressionar um pouco os preços. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,15%, cotado em R$ 4,94 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,65% aos 128.341 pontos. A Embraer anunciou hoje que fechou um acordo de 7 bilhões de dólares, o que dá mais de 34 bilhões de reais para vender 133 jatos para a companhia American Airlines. O modelo mais vendido, com 76 assentos, é para aviação comercial. O início das entregas está previsto para o começo do ano que vem. O estado de São Paulo já tem 139 mil casos confirmados de dengue em apenas dois meses, com 31 mortes confirmadas e várias em análise. Os números são apontados pela Organização Mundial da Saúde como epidemia, considerando o número da população. E desde que começou uma campanha nacional contra a doença, no dia 9 de fevereiro, apenas 11% das mais de 1 milhão e 200 mil doses de vacina foram aplicadas no público-alvo de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, o problema está na distribuição, com a chegada aos poucos da vacina aos postos, além da falta de comunicação. Em um país com mais de um milhão de casos e mais de 250 mortes, a tendência é que o número aumente e atinja o pico nos dois próximos meses, como aconteceu no ano passado. Um estudo da Fiocruz indicou que a vacina BCG é ineficaz quando aplicada em adultos e, por isso, reforça a necessidade da imunização ainda na infância. BCG é como é conhecida a vacina que previne a forma mais grave da tuberculose. Ela deve ser aplicada em crianças de até 5 anos de idade, que é quando realmente tem eficácia, porque se aplicada em adultos, o imunizante não impede a infecção inicial pelo vírus Mycobacterium tuberculosis, causador da doença. Isso é o que mostra o estudo da Fiocruz, publicado nesta semana na revista britânica The Lancet, realizado nas cidades de Campo Grande, Manaus e Rio de Janeiro. A intenção da pesquisa foi avaliar se a revacinação com a BCG poderia proteger trabalhadores de saúde de infecções por tuberculose. Mas a conclusão foi que a reaplicação da vacina em adultos não é eficaz. A avaliação foi feita em dois grupos de profissionais de saúde, totalizando 2 mil pessoas, das quais mil foram revacinadas com o BCG e mil não receberam a vacina. E um ano depois, observou-se que a chance de infecção era a mesma para ambos os grupos. A descoberta da Fundação Oswaldo Cruz indica a necessidade do desenvolvimento de novas vacinas contra a tuberculose. A Fiocruz, inclusive, está em fase inicial de pesquisa sobre um novo imunizante contra a doença. Mas ainda não foram feitos testes clínicos. O Google usou nada menos do que 25 bilhões de litros de água dois anos atrás para resfriar os servidores. Um gasto preocupante, mas necessário para garantir que o mundo inteiro faça pesquisas e tire dúvidas sobre os mais variados assuntos, até sobre o desperdício de água. O consumo de água pelas Big Techs aumentou significativamente devido à expansão da inteligência artificial. Segundo um estudo da Universidade da Califórnia, o uso intensivo de energia pelas ferramentas de IA requer maior refrigeração dos servidores, o que, por sua vez, demanda mais consumo de água. A pesquisa indica que a cada 20 a 50 interações com o chat GPT, aproximadamente meio litro de água são consumidos no mundo. Isso ocorre porque a maioria dos chatbuts opera na computação em nuvem, que depende de servidores localizados em data centers. A pesquisa ainda destaca que a demanda global por inteligência artificial pode resultar na retirada de 4 a 6 bilhões de metros cúbicos de água doce até 2027. O uso de água nos data centers do Google aumentou em 20% em relação a 2021. De acordo com os últimos dados disponíveis, os centros de processamento retiraram diretamente 25 bilhões de litros de água e consumiram quase 20 bilhões para o resfriamento no ano passado, sem considerar o uso em instalações de terceiros. E o alto consumo fez com que um tribunal no Chile determinasse que esta semana o Google revisasse sua proposta para a construção de um data center em Santiago, considerando os possíveis impactos que esta operação poderia ter no país, especialmente em relação aos recursos hídricos. O Chile sofre há 15 anos com uma seca sem precedentes e que o governo prevê racionamento de água. Desta forma, moradores locais argumentaram que estes centros de processamento de dados poderiam piorar a seca no país, já que a água dos moradores seria usada para resfriar os servidores. A empresa de tecnologia anunciou que irá adotar um sistema de resfriamento a ar. No entanto, o tribunal determinou que a avaliação ambiental ainda era necessária, mesmo com as alterações propostas. E veja ainda hoje, Suprema Corte dos Estados Unidos decide que ex-presidente Trump pode disputar as próximas eleições. E ainda, Israel desistiu de novas negociações, mas terroristas do Hamas decidiram continuar buscando um cessar-fogo na faixa de Gaza. Apareceu mais um obstáculo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, teria confirmado à Polícia Federal que a alta cúpula do governo passado discutiu os termos legais que poderiam embasar a instalação de um golpe de Estado. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, teria afirmado que participou de reuniões onde foram discutidos os termos da minuta do decreto do golpe. O depoimento do general começou na tarde de sexta-feira e terminou apenas na madrugada de sábado. Ele teria respondido todas as questões feitas pelos investigadores da Polícia Federal. No final do mês passado, Bolsonaro e outros investigados foram convocados a prestarem esclarecimentos sobre uma possível tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro na presidência. A maioria dos convocados ficou em silêncio, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o depoimento de Freire Gomes traz novos elementos à Polícia Federal e, com isso, novos desdobramentos são esperados e os investigados podem ser convocados novamente. Freire Gomes participou das reuniões, mas não teria aderido à proposta de golpe. Inclusive, nas conversas apresentadas pela Polícia Federal ao STF para deflagrar a Operação Tempos Veritátis, havia mensagens de Braga Neto xingando Freire Gomes e chamando o ex-comandante do Exército de omisso e traidor da pátria. Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, afirmou que a defesa do ex-presidente pediu, mas não teve acesso ao depoimento de Freire Gomes e que a imprensa demonstra a clara tentativa de constranger, intimidar e construir narrativas em detrimento ao que prega o bom direito. O prefeito da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, Emmanuel Pinheiro, foi afastado hoje do cargo. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado leva em consideração uma acusação de integrar organização criminosa. O prefeito é investigado por envolvimento em esquemas de desvio de dinheiro. Ele ficará afastado durante seis meses, mas ainda cabe recurso. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que o ex-presidente norte-americano Donald Trump poderá disputar as eleições presidenciais marcadas para novembro. A vitória, na véspera da superterça, foi comemorada por Trump, favorito do Partido Republicano. A decisão da Suprema Corte norte-americana derrubou uma decisão específica do Estado do Colorado, que dizia que Trump não poderia concorrer às prévias e às eleições por ter violado um artigo da Constituição dos Estados Unidos. Na ocasião, a Justiça do Colorado argumentou que Donald Trump teve papel fundamental na invasão do Capitólio em Washington. E por ainda ser presidente na época, deveria ficar impossibilitado de voltar a ocupar um cargo público. Porém, na decisão desta segunda-feira, os juízes da Suprema Corte avaliaram que não cabe aos Estados determinar se um candidato pode ou não concorrer às eleições. Seis dos nove magistrados da Suprema Corte são conservadores. E três foram indicados por Donald Trump quando ele era presidente dos Estados Unidos. Embora a decisão da Suprema Corte fale de forma específica do Estado do Colorado, na prática, ela valerá para qualquer outro Estado que conteste a presença de Trump na urna e, consequentemente, para todo o país. Portanto, não existe mais possibilidade de Donald Trump ficar fora da corrida eleitoral. A decisão ocorreu na véspera da chamada Super Terça, data em que 15 estados e um território norte-americano vão votar de forma simultânea para escolher os candidatos. A expectativa é que Donald Trump amplie a vantagem sobre a adversária Nikki Haley e, praticamente, assegure sua candidatura à Casa Branca. A decisão também aconteceu no mesmo dia do início do processo, onde Trump é acusado de conspirar para alterar os resultados das eleições de 2020, quando ele perdeu para Joe Biden. Mesmo assim, a decisão foi uma vitória política do ex-presidente, apontado como favorito em uma eventual disputa contra Biden em novembro. Trump, que havia sofrido sua primeira derrota nas prévias republicanas para sua única rival na corrida, Nikki Haley, na capital, Washington, comemorou a sentença e a classificou como uma grande vitória para os Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o republicano convocou uma coletiva de imprensa e não poupou elogios à Suprema Corte. O ex-presidente disse acreditar que a decisão do tribunal é um grande passo para unir o país. Trump também afirmou que seus 91 processos na justiça são uma conspiração democrata para tirá-lo das eleições, especialmente porque ele lidera várias pesquisas de intenção de voto. Mais de 40 países exigiram uma investigação internacional independente sobre a morte do líder da oposição russa, Alexei Navalny. Os Estados Unidos e os países da União Europeia lideraram o apelo feito hoje com um argumento de profunda preocupação com a repressão sistemática da sociedade civil pelo governo de Vladimir Putin. As conversas sobre um possível cessar-fogo na guerra em Gaza foram retomadas hoje com a presença de integrantes do grupo terrorista Hamas. Mas o avanço das negociações não está próximo de acontecer, até porque Israel optou por não participar. A decisão de Israel foi tomada após o grupo Hamas recusar entregar uma lista com os reféns que continuam vivos. Na última quinta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que havia solicitado os nomes daqueles que seriam libertados no possível acordo. Outro fator que pesou na decisão foi que o Hamas recusou os termos que os Estados Unidos haviam apresentado há alguns dias. A ideia era trocar reféns por palestinos. O plano envolvia Israel libertando centenas de prisioneiros palestinos. Em troca, receberiam 40 reféns. Daí, a cada grupo de reféns como mulheres e crianças, um número diferente de presos seriam trocados. Mas para que isso acontecesse, haveria um cessar-fogo de seis semanas. Mas hoje, o Hamas afirmou que nem ao menos sabe quanto dos capturados levados para Gaza continuam vivos. Eles afirmam que os bombardeios e a fome podem ter causado a morte de alguns deles. Para o Hamas, não é possível ter total controle sobre os números, já que dividem as pessoas em grupos e as espalham por diferentes lugares. No dia do ataque, cerca de 250 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza. Para chegar numa trégua, o tema dos reféns é fundamental nas negociações. Mas sem um acordo que encerre a guerra, de uma vez por todas, o Hamas recusa liberar qualquer pessoa. Guerra essa que, em quase cinco meses de duração, já deixou mais de 30 mil mortos. O presidente argentino, Javier Milei, afastou os mais de 700 trabalhadores da maior agência pública de notícias do país pelo período de sete dias. Hoje, a sede da Telam amanheceu cercada por grades e policiais. Os trabalhadores foram surpreendidos com o e-mail do interventor. A principal suspeita é que a agência vai ser privatizada. O Sindicato dos Jornalistas da Argentina classificou o ato como um atentado à liberdade de imprensa. Os avanços da medicina permitem que, hoje, uma pessoa passe por uma cirurgia para mudar a cor dos olhos. É a busca da perfeição, mas é bom saber que os médicos não recomendam. Os procedimentos estéticos somados ao avanço tecnológico têm atingido cada vez mais o número de pessoas em todo o mundo. Atualmente, é possível mexer em todo e qualquer lugar do seu corpo e, quando falamos assim, é definitivamente todo lugar. Mas o que chamou a atenção do Brasil nessas últimas semanas foi o procedimento um tanto quanto curioso, a mudança da cor do olho. Conhecida por ceratopigmentação, ou popularmente chamada de tatuagem da córnea, o método é conhecido no meio oftalmológico para tratar esteticamente lesões na córnea de pacientes que não enxergam, ou seja, para melhorar a aparência ocular com ajustes na cor da córnea. Só que, como tudo hoje em dia vira mercado, a mudança da cor passou a ser feita por pessoas que não tinham problemas como a cegueira. Contudo, assim como uma tatuagem na pele, a ceratopigmentação é feita a partir de micromachucados que podem trazer dor e inflamação, além de ser uma porta de entrada para bactérias e fungos. E quem afirma isso são os especialistas. Isso porque uma infecção na córnea pode ser muito grave, já que é uma região que não possui vasos sanguíneos, o que faz o sistema imunológico ser limitado, sendo mais vulnerável a contaminações. Dependendo da infecção, o paciente pode até perder a visão. Além disso, essa cirurgia pode acarretar diversos problemas oculares, como o desenvolvimento de glaucoma, descompensação da córnea e até mesmo a necessidade de um transplante. Outros tratamentos realizados fora do país e com laser prometem a troca da cor do olho com menos efeitos colaterais. Contudo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda a realização apenas em casos em que a córnea está comprometida. Já o Conselho Federal de Medicina não autoriza o uso do método para fins estéticos em pacientes com a visão sadia. O brasileiro está consumindo cada vez mais produtos ultraprocessados, um problema para a saúde que mata dezenas de milhares de pessoas por ano. Motivos para avançarem os estudos para a criação de mais um imposto do pecado. Pesquisadores do Brasil e do Chile realizaram o estudo Mortes Prematuras Atribuídas ao Consumo de Ultraprocessados no Brasil e constataram que o número de óbitos ligado a esse tipo de alimento aproxima-se a 57 mil por ano. E no Brasil, o consumo aumentou 5,5% entre 2008 e 2017. Segundo a revista científica DBMJ, pesquisadores da Austrália, França, Irlanda e Estados Unidos analisaram 10 milhões de indivíduos e perceberam que o consumo de ultraprocessados estão associados a mortes relacionadas a doenças cardiovasculares, transtornos mentais, ansiedade e diabetes tipo 2. Por conta de tudo isso, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Arthur Chioro e José Temporão, fizeram um manifesto pedindo que produtos ultraprocessados sejam alvo de impostos seletivos na reforma tributária. Na prática, o chamado imposto do pecado vai incidir sobre produtos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. O tema está no texto aprovado na reforma tributária, mas será regulamentado nos próximos meses via lei complementar. Assim, há espaço para ultraprocessados entrarem na norma, ao lado de cigarros, bebidas alcoólicas, por exemplo. E veja a seguir. Foguete da NASA e da SpaceX decolou com quatro tripulantes para uma missão de seis meses ao redor da Terra. E ainda, com a ajuda de um robô, pesquisadores descobrem imagens inéditas sobre a vida no fundo do mar. O Rio Acre continua subindo e o nível chegou a quase 18 metros hoje de manhã. A marca já é a segunda maior registrada na história. Mais de 24 mil pessoas estão desabrigadas em todo o estado e 19 municípios declararam estado de emergência. O nível do Rio Acre continua subindo em um ritmo assustador. A marca registrada neste dia 4 de março ultrapassou a do dia 3 de abril do ano passado, quando a medição da média marcou 17,72 metros. Desde o dia 21 de fevereiro, as inundações de rios e garapés afetaram praticamente todas as cidades do estado. Milhares de moradores foram atingidos, moradores e outras construções ficaram parcialmente debaixo da água, inclusive na capital Rio Branco e de povoados indígenas. Nem mesmo patrimônios culturais foram poupados. É o caso da antiga casa de Chico Mendes, que foi devastada. As cheias também causaram interrupções nos serviços de fornecimento de água e energia elétrica. Além disso, foram registrados ao menos oito chamados por afogamentos até sexta-feira, com três mortes confirmadas. As cheias também envolveram outros rios da região. Em Marechal, Taumaturgo, cerca de 43% da população foi afetada pelo transbordamento do rio Juruá. Já cheia do rio Purus, atingiu populações indígenas dos povos de Aminawa, em Santa Rosa dos Purus. De acordo com o governo, parte dos atingidos moravam em áreas rurais e perderam plantações de agricultura familiar. Com a situação, o Corpo de Bombeiros do Acre chegou a solicitar que a população ajude nos trabalhos, especialmente com pequenos barcos. Embarcações necessárias para o atendimento de famílias de áreas de difícil acesso. Nesta segunda-feira, a pedido do presidente Lula, uma comitiva do governo federal, composta pelos ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdés Góes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, desembarcaram no Acre. Na manhã de hoje, o governo federal também autorizou o repasse de R$ 4 milhões ao município de Rio Branco, no Acre, para execução de ações na região atingida por enchentes. A transferência de recursos foi publicada no Diário Oficial da União, em portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Agora, a prefeitura de Rio Branco terá o prazo de 180 dias para trabalhar em procedimentos de defesa civil. Na semana passada, o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou por telefone com o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP, e com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sem partido, para tratar da assistência emergencial humanitária. Em nota pública, o governador Gladson Camelli disse que está trabalhando incansavelmente para superar os desafios e reconstruir as comunidades afetadas e os atingidos. De acordo com Camelli, entre os trabalhos destacados estão a reconstrução de tubulações do sistema de saneamento básico, a remoção de moradores ilhados e a distribuição de alimentos, medicamentos e itens de higiene. Hoje é aniversário de 50 anos de uma das maiores e mais famosas obras do país. É a ponte Rio-Niterói, com muitas histórias para contar. Considerada a maior ponte do hemisfério sul e da América Latina, com 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói é um trecho da BR-101 e uma ligação viária de trânsito extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro. A ponte encurta o caminho que antes exigia contornar a Baía de Guanabara ou usar balsas, onde levava-se mais ou menos duas horas de espera. Atualmente, o tempo normal para a travessia da ponte é de 13 minutos. A construção tem um volume diário médio em torno de 400 mil pessoas, em 150 mil veículos. Quando foi projetada em 1963, eram estimadas apenas 50 mil veículos por sentido. Hoje, em grandes feriados, chegam a passar mais de 100 mil. Considerada um marco da engenharia nacional, a ponte tem o maior vão em viga reta contínua do mundo, o vão central, com 300 metros de comprimento e 72 metros de altura. Outro número que impressiona é o total de vigas. São 1.152 ao longo da estrutura. Muitas melhorias foram efetuadas ao longo desses 50 anos. No ano 2000, por exemplo, o asfalto do vão central foi substituído por um piso de concreto com resistência alta, enquanto a superestrutura metálica foi reforçada. Hoje, são usados diversos recursos tecnológicos, como drones e câmeras de alta resolução, para o acompanhamento do trecho. Um dos maiores problemas de saúde da atualidade é a obesidade. Essa condição preocupa as autoridades, que buscam formas de lidar com a saúde corporal das pessoas. E quanto mais o tempo passa, mais expressivo fica o número de obesos no mundo todo. Fast foods, comida processada e a pressa no mercado de trabalho, são os principais elementos para a saúde corporal humana estar em condições tão preocupantes atualmente. Um estudo publicado na última semana na revista científica The Lancet e apoiado pela Organização Mundial da Saúde, demonstrou que mais de um bilhão de pessoas no mundo, de cada oito, um vive com obesidade. Número considerado extremamente expressivo. Contudo, no Brasil, a situação é ainda pior. A proporção de pessoas obesas, considerando a população adulta, já é de cada quatro, uma pessoa conta com a doença. Esse levantamento foi feito com base nos dados da Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas, por inquérito telefônico de 2023, monitoramento anual do Ministério da Saúde. Esses números demonstram que pouco mais de 24% dos adultos brasileiros são obesos. Esse percentual chega a mais de 32% entre homens de 45 a 54 anos, ou seja, praticamente um em cada três. Na outra ponta, a proporção mais baixa é entre mulheres de 18 a 24 anos, faixa em que quase 12% têm obesidade, ou melhor dizendo, uma a cada dez. Vale ressaltar que o quadro de obesidade é considerado pelo índice de massa corporal igual ou acima de 30 quilos por metro quadrado. Ou seja, o cálculo do IMC é obtido pela divisão do peso pelo quadrado da altura. Porém, quando analisado o percentual de adultos com excesso de peso, o número chega a 61,4% dos adultos no Brasil, mais de um a cada dois. A pesquisa foi realizada nas capitais do país e mostrou ainda os números de cada uma das cidades. As capitais que precisam abrir o olho são Macapá, capital do Amapá, com 30,4% dos adultos com obesidade, seguido por Porto Alegre, com 28,3% e Fortaleza, capital do Ceará, com 27,7% dos adultos com a doença. E com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a doença, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 4 de março como o Dia Mundial da Obesidade. A celebração também é uma maneira de combater o estigma social a respeito do problema, além de ter como propósito conscientizar a população a respeito da obesidade. O tratamento da doença é feito com reeducação alimentar e atividade física, podendo ter o auxílio de remédios quando necessário. A Agência Espacial Norte-Americana e a empresa SpaceX lançaram hoje o foguete Falcon 9 com três astronautas dos Estados Unidos e um cosmonauta russo. Eles decolaram da Flórida, rumo à Estação Espacial Internacional, para uma missão que vai durar seis meses. Segundo a NASA, a equipe vai conduzir novas pesquisas científicas para se preparar para a exploração além da órbita baixa da Terra. Os experimentos incluem o uso de células-tronco para criar modelos organóides para estudar doenças degenerativas, os efeitos da microgravidade e da radiação UV nas plantas em nível celular, além de testar se o uso de algeimas de pressão nas pernas poderia prevenir mudanças de fluidos e reduzir problemas de saúde em astronautas. Os tripulantes da missão são os astronautas da NASA, Matthew Dominic, que é o comandante, o piloto Mike Huberty, a especialista em missões Janet Epps e o cosmonauta russo Alexander Gerben. Essa é a oitava missão espacial promovida pela empresa de tecnologia e exploração espacial SpaceX, fundada pelo bilionário Elon Musk, em parceria com a NASA. Peixes, corais, ouriços e até lagostas. Todos eles tiveram centenas de novas espécies descobertas por exploradores no fundo do mar. Tudo isso apenas com a ajuda de um robô que mergulhou para aumentar o nosso conhecimento sobre a vida. Ainda existe muita coisa para ser explorada nos oceanos. E a expedição realizada pela Schmidt Ocean é a prova disso. Nas profundezas das águas do Chile, os cientistas descobriram diversas novas espécies marinhas. Algo que representa muito mais do que apenas aumentar o nosso conhecimento sobre a diversidade da vida no oceano. Entre os achados não estão apenas animais, mas também uma variedade de corais, ouriços e esponjas do mar. Além disso, muitas novas espécies de peixes e lagostas. Tudo isso contando com a ajuda de um robô subaquático, capaz de descer por mais de 4 quilômetros e registrar centenas de espécies. Mas apenas depois de irem para um laboratório e analisarem a estrutura corporal dos bichinhos, que será possível determinar se realmente são novas espécies. A área de busca foi extensa. Os pesquisadores mapearam um espaço gigantesco no oceano. E além dos animais, eles também acharam 4 montanhas que ficavam debaixo d'água. Mesmo após serem recém-descobertas, as novas espécies podem estar em risco de extinção. Isso porque as criaturas vivem em habitats classificados como vulneráveis. Logo, quem vive nesses locais também está vulnerável. Mas a ideia dos cientistas é aumentar o ritmo de descobrimento. A cada ano são encontradas 2 mil novas espécies de vida marinha, mas eles pretendem aumentar esse número para 10 mil. Até pode parecer que não existe tudo isso para ser descoberto. Até porque em uma década seriam 100 mil novas espécies. Mas sim, realmente ainda existe muita coisa que não fazemos ideia de que existe. Afinal, exploramos apenas 20% dos oceanos que cobrem o planeta Terra. Existem mais 50% que não foram estudados. Ou seja, ainda existe muita coisa para ser descoberta. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau. 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 Tchau.